É, e essa notícia que veio do Maranhão acendeu o sinal de alerta aqui no Piauí. Afinal, cada vez que se fala em uma nova variante, aumenta o temor de mais contaminação. Mas o maior medo dos médicos está no comportamento dos piauienses que estão relaxando nos cuidados de prevenção à doença. A confirmação do governo do Maranhão que seis tripulantes do navio ancorado na capital São Luís tem variante indiana da Covid-19, deixou os piauienses assustados. Essa nota técnica do Instituto Evandro Chagas diz que os resultados obtidos permitiram identificar a linhagem B1 do Sars-CoV-2, que tem alto poder de transmissão. Esse infectologista explica que a preocupação deve girar em torno de qualquer variante com maior facilidade de transmissão. Há exemplo da P1, a variante que foi registrada inicialmente em Manaus, no Amazonas. Em todo canto do mundo, onde está tendo muita transmissão, novas variantes com mais facilidade de infectar estão surgindo. Eu diria que o mundo inteiro está com medo do que pode sair da Índia e do Brasil. São os dois locais onde a transmissão está mais descontrolada em países com população muito grande e onde os cuidados de evitar aglomeração não estão sendo colocados em prática e nunca o foram. Nesse comunicado de risco epidemiológico da rede CIEVES, um dos casos ainda se encontra internado em UTI de hospital da rede privada de São Luís, em isolamento. Os demais estão isolados na embarcação. O atual cenário é considerado complexo, principalmente porque as pessoas associam a flexibilização de algumas medidas a uma situação mais favorável em relação ao coronavírus. Mas dentro dos hospitais, a realidade é outra. É o que mostra esse mapa. Nas duas partes de cor roxa, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 100%. Essa parte na cor vermelha não fica tão distante. Mais de 92% dos leitos de UTI estão ocupados. Nós nunca tivemos tantos novos casos por dia como estamos tendo agora. Portanto, nós estamos formando a maior bola de neve de casos de Covid que já foi formada na história do Brasil. Nós não teremos a terceira onda. A gente vai ter o primeiro tsunami. Então, é fundamental que essa vacinação mude muito para que esse prognóstico tão sombrio que eu estou fazendo não venha a acontecer. E até a vacina chegar, que a gente se cuide, né?